A cada dia o número de procedimentos estéticos cresce no Brasil. E no ranking mundial de cirurgias plásticas, o país fica atrás apenas dos Estados Unidos. Mas quando não tratado adequadamente, os procedimentos podem gerar consequências graves. E por isso hoje recebemos aqui na LFTV a visita da doutora Nielma, fisioterapeuta, que vai explicar pra gente um pouco sobre fibrose e aderência após procedimento estético. Seja bem-vinda, LFTV. Conta pra gente então um pouquinho do que são esses problemas. Então, fibrose e aderência são tecidos cicatriciais. A fibrose é um tecido cicatricial, ela sempre vai ocorrer depois de uma lesão, é quando você tem um depósito de tecido cicatricial de forma exacerbada, né? E a quantidade do depósito desse tecido cicatricial sempre vai estar correlacionada com a quantidade de lesão. Então, geralmente, pacientes que se submetem à lipoaspiração são os pacientes que mais apresentam a fibrose. E a aderência é quando você tem os tecidos que são... Um gruda no outro, vamos dizer assim, e isso dificulta muito a mobilidade, como dificulta também a adrenagem, né? Do local que foi operado, uma vez que a lesão gera edema. Então... Como o paciente, né, que reconhece esse problema, pode tratar? Olha, hoje o tratamento pra fibrose e aderência tá com a terapia manual, o tratamento ouro, até porque alguns estudos já conseguem falar que a utilização de aparelhagem tem provocado, estimulado muito mais fibrose e a aderência também. Então, a gente tem feito o tratamento com a terapia manual, o movimento, é muito importante lembrar que o paciente precisa se movimentar, e também com a utilização de bandagens compressivas, como teve. Nesse movimento é que entra a fisioterapia também, né? É, porque uma vez que a gente mobiliza a fáscia, né, a fáscia, ela liga tanto a pele até a parte mais profunda do corpo, a gente ajuda também essas fibras de colágeno, que é a base da fibrose, a tá realinhando. Então, você tem a terapia manual, você também tem o movimento, então, paciente de cirurgia plástica, por exemplo, a gente pede que não fique muito tempo em repouso. Então, desde o primeiro momento, a gente já estimula o paciente a se movimentar, e tudo isso ajuda a prevenir a fibrose e aderência e também o tratamento. Então, o movimento e a terapia manual, que não é a adrenagem linfática, isso é bom ressaltar, porque a adrenagem linfática, ela é apenas pra líquido. E o tecido cicatricial é colágeno. Então, cada fase do reparo tecidual tem algo específico, e esse algo específico a gente precisa tratar da forma correta. Quais são os outros tratamentos, além da fibrose e aderência, que a senhora trata? A gente trata tudo o que está relacionado ao tecido cicatricial. Então, cicatriz hipertrófica, inchaço persistente devido à aderência, retração de cicatriz. Então, tudo que está relacionado ao tecido cicatricial, a gente trata com a terapia manual. E se restou alguma dúvida, a doutora costuma sempre responder questionamentos nas redes sociais. Sim, nós temos o Instagram, que é o maior veículo que a gente se comunica, os pacientes geralmente mandam mensagem no direct. E lá eu respondo, tiro dúvidas, ajudo a planejar também a cirurgia. Qual é o arroba pra gente colocar aqui embaixo? Arroba doutoranielmalobo.físio.doutora.dra. Bom, então doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E se ficou alguma dúvida, entre em contato, acesse o Instagram e fale com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri